Olha só, aqui no baile de favela, tá rolando la fúria no meu paredão Aqui no baile de favela, tá rolando la fúria no meu paredão Os menores, tudo embrasado e as novinhas com a raba no chão Os menores, tudo embrasado e as novinhas com a raba no chão Agora eu quero ouvir a novinha embrasando no meu paredão Agora eu quero ouvir a novinha embrasando no meu paredão Os menores no passinho da maloca e elas botando a raba no chão Os moleque num passinho da maloca E ela botando a raba no chão Os moleque num passinho da maloca E ela botando a raba no chão Elas descendo com 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 a raba no chão Olha só, final de semana, velho sacra É baile de favela E a onda é mais ou menos assim, ó Final de semana, no baile de favela Tá rolando o Lafura no meu paredão O menor tá embrasado e as novinhas com a raba no chão O menor tá embrasado e as novinhas com a raba no chão Agora eu quero ver ela bebendo um embrasadão Agora eu quero ver ela jogando um embrasadão Os molequinhos no passinho da baloque E elas descendo com a raba no chão Os molequinhos com o passinho da baloque Elas descendo com a raba no chão Só quem é maloca, faz o sinal da maloca Faz o sinal da maloca Os molequinhos no passinho da baloque E elas botando a raba no chão Os molequinhos com o passinho da maloca É agora na minha manujá, vai! Elas descendo com a raba no chão Elas botando a raba no chão Ela descendo com a raba no chão Elas 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 descendo com a raba no chão Surta, foi você! Elas descendo com a raba no chão 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 Elas descendo com a raba no chão